Aquela pergunta fundamental de uma pessoa que entra para ir na nutricionista, minha refeição livre. Isso, adoro essa pergunta. Minha refeição livre. O que você acha disso? Minha refeição livre. Tá, é assim, é engraçado que as pessoas quando vão para, quando falam assim, Lê, marquei consulta para você, ontem comi tudo, porque eu sabia que hoje eu comecei a dieta. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela já começou se despedindo. Não, eu falei assim, mas está se despedindo do que? A gente nem conversou, porque as pessoas botam na cabeça que a dieta é restrição, é tudo para não, não existe isso. Então, para o momento que não existe isso, por que a gente já pensa na refeição livre? A gente nem começou nada ainda. Então, a refeição livre, eu não gosto de falar assim, refeição livre. Vamos entender o que é uma refeição livre? Você tem a liberdade de escolher alguma coisa que não está prescrito no seu cardápio, concorda? Livre. É uma refeição que você vai escolher. Essa refeição livre pode ser um açaí com whey. Você não está no seu cardápio? É uma refeição livre. Você não gosta de usar o termo dia do lixo, né, que eu vi? Deus me livre. Porque, assim, imagina você sentado no lixão comendo. Você se imagina isso? Comida não é lixo. Tem as comidas saudáveis e as comidas que não são saudáveis. Então, isso para mim não existe. Não existe chat meal, dia do lixo, não existe isso. Então, refeição livre, tá? Você vai escolher o que você quer. Você concorda que é responsabilidade de tudo que você vai escolher? Se você não tiver calculado, já começa daí. Se você fala para você uma fatia de pizza é diferente de um rodízio. Se você fala para você fazer hambúrguer caseiro é diferente de você pedir um hambúrguer que vem um monte de coisa. Então, assim, primeiro vamos entregar um plano nutricional. Vamos tentar seguir isso aqui. Primeiro passo. É, o que você quer para você? O que você quer de mudança para você? Por que você já está pensando em uma refeição livre? Eu não restringi nada, eu nem quero restringir. Eu quero adequar. Porque dieta não é restrição, é adequação. Só de você adequar as calorias você já consegue uma resposta para essa pessoa. Então, é claro que eu entendo que as pessoas querem ter um momento que é com a família, que é numa festa, que é um... Eu tenho um paciente que a refeição livre dela é um macarrão que ela faz em casa, ela compra um frango assado. Entendeu? Ela adora... Ali, não tira isso de mim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E aquilo faz bem para ela. É, mas você entendeu como é que para ela é livre? É um macarrão que ela faz em casa que é super saudável, que ela faz na água. Ela compra um frango assado e come. Gente, não tem nem por que mexer nisso. E ela considera como livre. Claro, vai ter mais gordura do frango assado e está tudo bem. Então, cada uma tem uma refeição livre diferenciada. Ali, eu queria que a minha refeição livre fosse um vinho. Vamos combinar o seguinte, é uma taça. Porque se for três garrafas, não vai dar para a gente colar assim. Porque no final vai atrapalhar. Porque, vi, uma refeição livre, ela pode sim, se não for bem feita, no momento adequado, tirar você realmente do seu objetivo. Se você pensa no emagrecimento. Sim. Se eu fiz para você um déficit calórico de 500 calorias diária. No final da semana, você teve 500 vezes 7. 3 mil de déficit calórico. Se você vai no rodízio, você conseguiu isso em um único dia. Então, você estagnou. Você saiu do seu déficit. Então, o que a gente tem que pesar? Ali, eu estou dando a dieta certinha, faço só uma refeição livre, mas não tenho resultado. Mas você não conseguiu ficar no déficit. Porque você sai do déficit toda semana. Está entendendo como é que a gente tem que saber ponderar? E tem um momento para isso que eu sempre falo. Por que a refeição livre tem que ser final de semana? Por que não é numa quarta-feira que você deu um treino pesado de inferiores, porque aquele homem está te pedindo um aporte calórico maior? Come na quarta-feira. Por que tem que ser domingo que você não fez nada? Mas eu entendo que domingo é um dia que todo mundo se encontra, que ia ficar aquela coisa, aquela família. Então, tudo bem. É só a gente ponderar. É só a gente ter uma adequação do que você vai escolher e saber o que você vai escolher. Vamos lá. Outro dia, eu postei que eu estava num rodízio de comida japonesa. Eu não como as frituras. Eu não como shoyu. Eu não peço a parte doce. Eu não como yakisobo, porque já tem arroz. Então, se você consegue melhorar um pouco as suas escolhas, você minimiza esse impacto dessa caloria. Então, você pode ter uma ideia de saber, assim, como que vai ser feito, né? Isso é muito importante você falar, porque perder peso está completamente ligado a um déficit. Se você não conseguir ter isso... É, a gente fala assim, o emagrecimento está ligado a um déficit calórico. Porque perder peso nem sempre é emagrecimento. Quando você perde peso, você perde tudo. Massa muscular, gordura e água. O que é o emagrecimento? É a gente reduzir o percentual de gordura e minimizar ao máximo a perda de massa muscular. Porque ninguém quer ficar flácida. Então, por isso que a gente não pode semeçar no emagrecimento. Ah, mas eu queria perder 10 quilos no mês. Por favor, não faça isso, porque vai massa muscular junto. Perca tudo na sua vida e menos massa muscular. Porque já é difícil de construir. Você não quer perder? Você ainda vai contribuir para isso? Então, o emagrecimento... Por isso que o emagrecimento é uma resposta crônica. É igual a hipertrofia, uma resposta crônica. Porque queimar gordura você queima durante o exercício. Porém, se você naquele mesmo dia consumir gordura o suficiente, você vai empatar. Mas o emagrecimento, ele é crônico. Então, você tem que se manter naquele déficit. Sempre sim, gente. Guardar as proporções. Vamos pensar na individualidade. Hipertrofia é a mesma coisa. Você não hipertrofia de um dia para o outro. A síntese proteica, você sim. Você é treinando força e comendo proteína. Para que você tenha um balanço positivo. Mais síntese do que degradação. E essa síntese tem que ser todo dia. Aí você consegue ter esse balanço positivo. Por isso que hipertrofia é longo prazo. Então, o emagrecimento, ele é demorado. Porque você quer o quê? Que essa gordura vá reduzindo e que a gente segure ao máximo essa massa muscular. Não catabolize essa massa muscular. Principalmente mulheres. Principalmente após os 40 anos. Que já tem uma perda de massa muscular natural. Naturalmente. Se você falar aqui. Vamos falar de umas mulheres de 50, 60. Que já comem menos proteína. Já tem menos apetite para uma proteína. Já não faz um aporte proteico adequado. Então, o que a gente faz? Melhora essa ingestão proteica. Vai fazer treino de força. Por isso que é importante você, enquanto mais nova. Às 20, 30. Construa o massa muscular. Para que vocês possam sempre minimizar esse efeito. Porque ele vai chegar para todo mundo. Envelhecimento, ele vai chegar para todas nós. A maneira é como você vai envelhecer. Então, por isso que eu falo. O que é o treino de força hoje para uma mulher, gente? Ou para qualquer pessoa, né? É você levantar dessa cadeira que sempre precisa de ajuda. É você tomar banho sozinha no banheiro. É você ter autonomia e liberdade para você, onde você quiser. Mas não você ter que tomar banho e pedir para alguém enxugar você? Você está no banheiro. Porque a gente tem que falar a realidade, tá? Levantar da cama, né? Você está no banheiro sozinha. Tem que chegar alguém ali para te ajudar. Você, sem roupa. Então, por que você vai tendo a força? Para ter dignidade no seu envelhecimento. Ninguém pensa nisso. Sua em uma escada, pegar o seu neto. Uma sacola de mercado. Sacola de mercado. Então, você tem que... Qualidade de vida. Músculo é vida. Eu sempre falo, gente. Abraça o músculo. Cuida dele, porque é o nosso potinho de ouro. Então, não é só, ah, eu quero ficar forte. Não. Ou ficar forte é longevidade. E por isso que eu falo para elas, queiram ficar forte. Porque elas são assim, às vezes elas falam assim, ah, eu não queria ficar muito forte. Eu não repete isso. Queira. Não repete. Porque o que você não quer é ficar masculino. Você quer ficar musculosa. Musculosa é ter músculo. Todos nós temos músculo. A proporção da expressão dessa massa muscular que é individual. Você quer um pouco mais, você quer um pouco menos. É estética, né? Mas músculo todo mundo quer. Então, o que você não quer é ficar masculino. Mas musculosa você quer ficar. E queira, viu? Porque vai fazer diferença lá na frente.